Essa daqui é a minha fruta magma, eu tenho o primeiro poder, muito louco, o segundo que são as colunas de magma E até o final desse vídeo eu vou tentar liberar a maestria completa da minha fruta Ó, do último episódio pra cá galera, eu consegui a maestria 72, só que o objetivo hoje é eu desbloquear o lobo de magma e o meteoritos de magma E pra isso o Tomate me passou um código, que é só eu vir aqui na granagem né Tomate É no símbolo do Twitter aí Ah tá, aqui aí eu coloco o código, tentar, pronto Ah, eu tô com o dobro de B Isso, aí no caso você vai subir o seu nível mais rápido E vai te favorecer porque quando a gente for pra uma próxima ilha, você vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais XP e mais pontos de maestria que é o que você precisa Ah, faz sentido, então querendo ou não eu vou pra muito mais rápido com esse dobro de XP né Com certeza, isso aí é o segredo do negócio Tá, então eu vou fazer aquilo que você me falou de dica, eu vou sempre lá pegar as mães né Isso E aí depois eu volto pra pegar os carinha agora Lembrando que a gente tava no nível 70 e eu já fui pro nível 84 Agora, Tomate Não, vai rapidinho, agora você vai ver com o dobro de XP Você vai sentir até saudade quando acabar seus códigos Sério, velho? Verdade, velho, hoje eu fico muito triste pra upar porque eu acostumei com o dobro de XP E agora que acabou os meus, nossa senhora Ah, agora que eu vi velho, é só 20 minutos, então cada coisa Tem que te farmar igual doido Caraca, então vou aproveitar aqui o tempo velho Ó, agora eu vi que eu tô dando bem mais dano viu velho, do que eu tava dando mais Ah não, com certeza, se você não tá esquecendo de upar seus status, seu dano fica muito maior Não, eu tô fazendo aquilo que você falou velho, eu coloco tipo 70, 80% na fruta e o resto eu coloco na defesa e no ataque, tá certo né? Tá, tá sim, tá sim, assim vai ficar top pra magma né, cada fruta na verdade ela é de um jeito tá Aí pra magma isso aqui é bom no caso É, desse jeito aí que você tá fazendo vai ficar top Beleza, nossa a fruta já tá bem mais forte, tá do que eu tava no início cara, pra te falar a verdade Olha isso, ela tá muito forte velho Eu imagino você com ela toda upada aí, porque essa é a fruta que mais dá dano no jogo Ó, deixa eu te perguntar, você falou que depois que eu evoluí a maestria completa dela, eu tenho que liberar outra coisa né? É, aí no caso, pra você deixar ela ainda mais forte, você tem que despertar ela né, mas pra despertar você vai ter que chegar no segundo mundo Aí lá você faz lá uns bem bolados lá e você desperta a segunda versão dela, vamos dizer assim Aí muda todos os ataques, entendeu? E ela fica, e aí tem que desbloquear de novo os outros ataques, ataques no caso, ou não? Não, 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 você não precisa desbloquear não Então, basicamente você junta um dinheiro secundário que vai ter, e aí você cumpre a atualização dos ataques dela Ah, tá, tá, faz sentido, faz sentido Então agora eu só tenho que fazer, aqui ó, já consegui terminar, fazer as missões pra gente trocar de ilha no caso Isso, aí você ruxa nas missões, faz bastante missão, que já já o, e ficar de olho no ponteiro aí né, na hora que ele ficar com os pontinhos vermelhos aí já dá pra gente trocar de ilha Já dá pra trocar né, é, aqui tá falando que é tipo 10 metros de distância, então ainda assim é na ilha que eu tô Isso É, e outra, e se a missão aí tipo tiver dando, é, sei lá, 5 mil de XP, você vai ganhar 10 mil de XP, cara, é, a diferença é absurda Nossa, essa aqui ela dá 4.500 de dinheiro e dá 65 mil de XP, então ela deve dar, tá pica velho, 130 mil É muito XP, Alex. Você vai subir muito mais rápido. Vai ter hora aí que você vai upar três vezes o nível, velho. Então, eu percebi isso mesmo, velho. Subiu um tanto de nível do nada. É, isso é... Vem, rapaz. Isso aí é viciante demais. Nossa, a minha fruta tá dando muito dano. Aquilo que eu upo nas skills da fruta é de dar mais dano depois dela. Isso. Quando você upa na fruta, dá mais dano nela. No caso, pra essa fruta. Igual a minha, eu não upo o da fruta. Porque não vale a pena, né? Não. Tá, beleza, então. Cada fruta tem um jeito. Isso aqui. A minha fruta, pra eu evoluir a próxima... Desbloquear o próximo ataque dela, que é o Lobo de Magwa, eu tenho que chegar na mais três, 95, cara. Você tá em qual? Eu tô no 73. Ah, parece que é longe, mas não é tanto, não. Na hora que a gente trocar de ilha, ela vai upar um pouquinho mais rápido. Quando você acha que eu consigo upar de ilha? Eu tô no nível 87. 87? Deixa eu dar uma olhada lá na parte das missões. Mas eu acho que não vai pra demorar muito, não. Deixa eu dar uma olhada. 75? Eu acho que na hora que você chegar no 90, eu acho que vai pedir pra trocar de ilha já. Caraca! Normalmente em números redondos, né? Ah, então é só completar essa missão aqui. Porque vai dar o dobro, no caso, né? Aham, é. Talvez já pede já pra você mudar de ilha. Espero que não seja no número 100, né? No nível 100, massa. Foi pra 88. 89? Nossa, eu peguei dois níveis, cara. Dois níveis. Muito rápido, cara. Caraca, Tomate passou nas dicas supremas aqui do Black Fruit, velho. É, vai upar muito mais rapidão. Eu vou colocar três aqui na fruta e o resto em soco de defesa. Agora sim a fruta vai começar a dar o dano real, que tal, tanto de verdade. Eu quero chegar no nível, Tomate, que eu consigo dar o dano nos carinhas, com os piratas, no caso? Só com a fruta, né? Deve ser muito da hora. Ah, não. Isso aí vai ficar legal na hora que se liberar todos. Porque enquanto você tá usando um poder, o outro, ele já voltou. Ah, é verdade. Aí dá até... Nossa, é verdade. Aí, rapaz, aí é... Aí fica try hard demais. Aí é sucesso. Já tô na maestria 74. Ah, rapidinho até, velho. É, não, é rapidão. Eu vou chegar nesse nível 90 que você falou, pra gente ter certeza. Tem quatro aqui? Tem quatro carinhas? Tem. Tô juntando. Deixa eu acabar com eles e tá usando o poder da fruta junto, que daí eu já completarei a missão mais rápido. Nossa, olha isso, cara. Nossa, é muito dano. Não, não tá dando dano real ainda, velho. Aí já já vai começar. Pou! Aí, derrotei um. Boa, né? Tá, já foi os quatro? Não, sobrou mais um. Só pôr um só. Deixa eu chamar a atenção do outro aqui, pra eles spawnarem. Aí, apareceu um aqui já. Tomate, eu tenho que derrotar mais três. Vou juntar os três uma vez, daí fica mais fácil de derrotar só um de cada vez. Aí, ó. Pou, toma. Boa. Aí, ó. Aí, falta só esses dois e eu acho que já vai dar pro nível 90, tá? Beleza. Eu espero que a gente já troque de ilha já, pra gente já conhecer uma coisa nova. Vai mudar tudo, né, quando troca de ilha? Muda, muda. É outro tema, é outros bonecos. Tem ilha que tem chefão que você tem que derrotar, entendeu? Opa, opa, opa. Tem três interrogações aqui, Tomate. Ah, esse? Acho que agora é hora da gente trocar de ilha, então, mano. Ô, eu tô ansioso, velho. Credo. Na moral, eu tô muito ansioso. Então, deixa eu comprar aqui as coisinhas. Já gastei tudo. Vamos ver que ilha que eu tenho aqui. 500 metros de distância, cara. 500 metros, ó. Meu barquinho já tá aqui. Já vê se você consegue subir aqui. Consigo. É na reta. É só ir reta, literalmente. Atrás dessa ilha, então, né? É, é, atrás dessa. Você vai virar, ao contrário, e só ir reto. Beleza. Não, não, não. Não é reta, não. Vira pra direita, vira pra direita. Pra direita. É, pra direita. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. É como se fosse ao contrário daquela ilha aí, tá ligado? Entendi. Aí, ó. Só ser totalmente reto agora. 500 metros. Beleza. Eu acho que eu tô imaginando qual ilha seja. Nossa, o teu barquinho é rápido, hein? Tá louco? É. Esse aqui é bonito, hein, mano? E rapidão também. Ah, com o meu barquinho lá, eu chegaria naquilo ali, fi, duas horas. Nossa, e tem uns que é rápido, hein, cara? Tem um Game Pass do barco. Caraca, tem uns barcos aí que parecem um tiro. Ali, ó. Vira mais um pouquinho pra direita, você não acha? Eu acho aquela ilha aí que tá aparecendo no canto. Deixa eu ver. Lá na frente, Léo. Tá começando a aparecer. Ah, eu não sei. Não lembro que ilha que é essa, não. Será que é a ilha do gelo? Não sei. Deixa eu dar uma olhada. Não sei. É, talvez é a do gelo. É a do gelo, hein, Alexei? Essa aqui já tem um boss pra você poder derrotar. Nessa ilha eu sofri, cara. Nossa, o bom é que nessa ilha, como eu tô com a ajuda do Tomate, você pode miar o boss. É, mas se bem que acho que você derrota ele com hit, no caso. É, a gente tem que testar. Isso que é o perigoso, né? Eu matar ele com um tapa só. Nossa, tomara que não, velho. Porque daí você mia ele pra mim, eu só vou e... Pou! Já acabo com ele na hora. Tá, você tá aqui o spawn. Aí sim, cara. Porque isso aqui você vai morrer bastante. Como animar seu parceiro a evoluir no Blox Fruit? Cara, essa ilha aqui é triste, hein? Eu tenho que comprar esses pulos que você tem, velho. É muito chato ser o pulo. Ó, eu vou te mostrar um segredo pra você poder pegar depois. Vem aqui, deixa eu ver se é aqui mesmo. Vem aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. Cai, cai aqui embaixo. Tô aqui, o que tem de segredo? Tem uma caverna aqui, ó. Ah! E aqui nesse cara ele vende várias coisas legais, mano. Caraca, pulo duplo, eu quero isso aqui. Então, já compra aí pra ver. E tem isso aqui também, ó, que eu tô usando, olha só. Pulo duplo, finalmente, Tomate. Aí você vai ver, você vai viciar nesse pulo duplo. O cara ajuda demais. O que você acha que eu compro, velho? Porque, ó, tem aqui, ó, aprimoramento e tem passo instantâneo. O que você puder comprar, você compra. Deixa eu ver o quanto é o aprimoramento. Eu consigo comprar os dois, né, ó. E agora eu vou comprar o passo instantâneo. Passo instantâneo, eu não lembro o que que é. Aí, eu comprei todos. Era só isso? Eu acho que só. Aperta a letra J pra gente ver. J. Olha lá, é o seu haki de armamento. Caraca, já escutei falar sobre isso. É, ele você vai... Olha, você vai ficar desse jeito, olha aqui. Ah. Caraca. Aí ele fica pelo corpo inteiro. Quanto mais você upa ele, mais forte ele fica. Então, eu recomendo você já deixar ele ativado e você ir derrotando os inimigos usando ele. Lembrando que quando você morre, ele tira. Aí você tem que colocar de novo. Tá, isso aqui eu consegui evoluir só batalhando normal, né? É, você vai batalhando normal. Você vai apanhando e vai upando e assim vai. Ele, basicamente, ele aumenta a sua defesa, tá? Então, é muito importante você sempre manter ele ativado. Caraca, beleza, velho. Nossa, já dá 90 mil de XP, tá bom? 90 mil, velho. É muito XP, né? Vê aí se você... Ah, beleza. A logia tá ativada, então vai ser sossegado. Nossa, e o detalhe é que eu tenho só um nível só mais que esse bandido aqui, velho. E ele não consegue me irritar ainda. Aí, mano, é muito bom quando é desse jeito. Agora, quando você começa a apanhar, aí você tem que jogar bastante, hein? Nossa, agora tá bom o negócio, velho. Eu vou fazer o seguinte, Tomate. Esse aqui é mais difícil de mim, avisa dele. Você quer tentar ver o do boss lá? Tá, eu vou dar um... Dá um tapinha lá pra ver. Tá aqui, ó. Você é no nível 110. Deixa eu ver, sim. Você vai acabar com ele, velho. Ah, beleza. Será que ele morre? Mas eu acho que não. Vai. Nossa senhora, Tomate. Tenta eliminar, tenta eliminar. Pera aí, vou pegar a missão. Não, você não consegue ainda. Não consigo ainda? Não, você tem que ter um nível maior. Mas aqui você já vai ganhar um XP legal já. Já usa, já usa de longe. Calma, calma. Cara, olha lá. Boa. Boa, mano. Caraca, velho. Ô, e se eu tivesse pego a missão, eu acho que eu evoluiria bem mais rápido, né? Ah, sim, né? Mas até você chegar a um nível de você conseguir pegar a missão dele, ele vai spawnar de novo. Tá, deixa eu ver aqui o nível que eu preciso ter. Eu tenho na hora, sem querer. Cadê? Eu acho que a missão tem que estar no nível 100, talvez. É, isso. 105 tem que estar. 105. É, tem bastante coisa pra roubar. É, e o boneco de neve, eu tenho que estar no nível 100. Então, por enquanto, é só os bandidos mesmo. É, os bonecos ali também em cima é difícil, porque ele fica muito perto do chefão. Às vezes você tá lá batendo nos bonecos, vem o chefão junto. Aí, cara, é triste, hein? Tá, então eu vou começar a evoluir aqui nesses bandidos. Cara, a minha maestria da fruta, ela já tá em 75. Eu acho que aqui eu vou volver mais rápido, pra falar a verdade. Ah, não, vai. Aí, aqui também tem bastante NPC. Eu vou tentar juntar eles pra você, que aí vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido pra você derrotar. Então, eu vou juntar contigo também. Vem pra cá, me sigam, me sigam. Daí, eu uso tudo a fruta nele, já era. Isso, aí vai muito mais rápido. E? É, o que eu tava da sua burra, que é mais rápido, velho. Nossa, eles têm vida, hein, Tomate? Tem, esses aí já é um pouquinho mais chato pra matar, já. Caraca, velho. Aí, ó, a fruta começou a fazer efeito já. Tá indo bem, velho. Eu quero ver quando ela estiver bem mais forte. Vai ser da hora de usar ela. É, eu acho que aí pra você derrotar eles é 3 combo, pelo jeito, hein. 3 combo, né, com a fruta, no caso. É. Você espera ele juntar um pouquinho, estão bem longe, um do outro. Ih, bugou um aqui, ó. Oxe, ele tá dentro da casa, velho. É, bugou, você viu? Boa, já eliminou alguns, ó. Só mais um. Já começou a dar um dano bem maior. Eu lembro que na última, isso aqui não derrotava ninguém, filho. É, não. Conforme você vai upando os pontos na fruta, o poder vai ficando cada vez mais cabuloso. Ah lá, a maestria já tá 76. Caraca, tá muito mais rápido, Tomate. É. Quanto mais longe você vai nas ilhas, né, mais pontos você ganha. Tá, você acha que vale a pena? Ah, não, eles é nível 100, eles me dão dano, né? Dá. Dá, se quiser tem... Ah, dá um tapa nenhum ali pra você ver se ele vai te dar dano. Acho que vai, sim. É, dano ele dá... Ele dá um dano... Não sei, dá um daninho, mas acho que dá pra derrotar ele, velho. Você acha? Dá aqui, ó. Só com a fruta, ó. É, mas aí você tem que ver. Se você conseguir pegar a missão, aí já compensa, né? Não, tem que dar nível 100. É, não, então. Aí já não compensa, porque você vai derrotar ele, ele não vai dar a mesma quantidade de XP por causa da missão. Dá bem menos, né? Dá muito menos. Eu tenho que chegar no nível 100. É, o negócio vai ser esse mesmo, cara. Usar esse XP duplo que a gente tem por enquanto. No E aqui. Tá, eu vou juntando aqui pra poder agilizar. Oh, e realmente eu te falei a verdade, Tomate. A minha fruta, cada vez que eu derroto nesse daqui, ela só build maestria. Ah, então já já a gente vai pegar o poder final dela. Cara, deixa eu só fazer o teste pra ver se realmente é isso. Eu vou derrotar esses dois aqui, ó. Tá, vou usar aqui agora. Ah lá, 101. Vou derrotar esse outro. Caraca, então eu preciso derrotar, tipo, só 39 deles pra conseguir a maestria final dela? É, aí o que acontece? Cada vez que você sobe de maestria, vamos dizer que agora ele tá pedindo 10 mil pra você poder upar de maestria. Vai ficar mais difícil. Aí quando você upa, ela pede 11, entendeu? Então vai ficando um pouco mais difícil. Mas já já a gente troca de ilha também e você vai ganhar mais pontos ainda, entendeu? Nossa, fechou, velho. Vou derrotar ele de novo agora, Tomate. Só que agora eu tô bem mais forte que eu tava antes, hein, velho. Ó, essa é a primeira vez que você derrotou fácil. Então eu acho que agora você vai conseguir também. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho que só desviar dos ataques dele. Beleza? Toma. Pou. Vem cá, Bobão. Tô ficando sem coisa, velho. Nossa Senhora. Vamos ver, ó. Não deixa ele encostar, hein. Não deixa ele encostar. Nossa, ele dá um daninha, velho, quando ele encosta. Ah, ele é forte. Ele é muito forte. Agora deixa eu afastar dele. Eu vou tentar usar o lobo de magma nele. Só espera ele atacar o ataque dele. Mas três ataques eu acho que você mata. Ih, tô sem coisa. Ih, rapaz. Tô sem coisa. E energia, pera aí. Puxa, ele tá aí pra onde, velho? Vou tá pra cá, Fedorant. Eu acho que é isso mesmo. Mais dois ataques você vai derrotar. Agora eu consigo. Uh, boa. Boa, mano. Agora você tá ficando forte, Tomate. Olha o tanto de nível. Pô, eu acho que mais um nível a gente consegue trocar de ilha. Vou pro 150 agora. É, talvez já dá pra trocar. Normalmente é nesses números redondos, né. Seguinte, já liberou a próxima ilha pra gente. Só que antes de ter tido, Tomate, vamos derrotar o boss ali a última vez, beleza? Ah, bom, né, mano. Aproveitar, porque ele demora um pouquinho pra spawnar. E XP fácil pra você aí, hein. É, XP. É, fácil, fácil. Mais ou menos. É, fácil, fácil não é, né, meu parceiro? Vacilou morreu, hein. Vacilou, você toma na cara, assim, do boss aqui. Ô, aquela dica que tu me deu, deu meio que variar, né, a evolução do soco e de defesa. Ajudou até na estamina, você acredita? É, então, acho que não sei se é o soco ou a defesa que aumenta a sua energia aí, no caso, né. E sua vida também, né. Então meio que você é meio que obrigado, né, a dar uma variada, né. Verdade, a ideia dele. Palma na boca. Ai, Deus. Nossa, minha estamina tá indo embora muito rápido. Vou ter que evoluir o soco e a defesa depois, velho. É, então, quando você usa muito poder assim, ó. Boa. 7,7. Cara, vocês não vão nem acreditar. Só falta um nível de maestria e eu consigo upar a magma pra 140 e eu liberto o meteorito de magma. Nossa, Tomate, você tem noção que falta só mais um, cara. Ai, que sensação boa, hein, mano. Ô, bom demais, velho. Muito bom. Caraca, nem... Ô, demorou um pouquinho, pra falar a verdade. Mas quando chega a sensação é ótimo. Aí, foi. Tá, foi. Foi, foi. Tá, deixa eu afastar um pouquinho. É, eu tô ansioso pra ver isso aí, hein, velho. Tá, pega. Tá, eu percebi que ele é de longa distância. Eu vou testar de novo. Cadê? Vou testar naquele carinho da frente. Nossa, mas ele demora um pouquinho pra carregar. É, o ultimate já é mais brabo, né? Ah, ele é tipo uma ult, então, no caso. Isso, aham. Ele é de longa distância e dá um daninho, tá, papai? Muito forte, mano. Cê é louco. Agora eu consigo, ó, consigo derrotar um bandido com todos os ataques da fruta. Quase, pelo menos. É, acho mais uns 10 níveis que você subir aí, já, você já elimina de primeira. Pou. E agora, como é que funciona pra liberar o que você falou lá, no segundo mundo? Ah, tá. Não, aí, se eu não me engano, você tem que chegar no nível 700, mano. É um olê, hein. É, você vai passar por todas as ilhas, basicamente. Quando você chegar na última, você já vai estar com o nível 700. Aí dá pra levar você pro segundo mar. Caraca, então agora o que me resta, Tomate, é só conseguir upar mais, mais e mais. E mais um pouquinho.